Começa agora! Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo de volta ao seu Diário Econômico Original. Hoje é segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Eu sou o Igor Kadilhaque, economista aqui do banco, e estarei na apresentação do podcast até a volta do Marco Caruso. Na última semana, as principais bolsas internacionais registraram variações modestas. A bolsa de Nova York teve leve queda. De um lado, o mercado respirou aliviado com o CPI de abril em desaceleração gradual e indicando uma pausa no próximo encontro. Por outro lado, a preocupação com a crise dos bancos regionais e a persistente ameaça de defô da dívida pública ainda não diminuiu. O mesmo ocorreu com os dados inflacionários da China. A leitura de que uma inflação mais fraca indica uma desaceleração econômica chinesa, em conjunto com o medo de recessão, refletiram com força nas commodities. Aqui no Brasil, na sexta passada, saiu o IPCA de abril. Além do headline ter vindo acima do esperado, qualitativamente a inflação teve uma composição pior. Ainda assim, mesmo com desvalorização das commodities e inflação surpreendendo negativamente, isso não foi o suficiente para tirar o bom humor do Ibovespa, que descola do exterior e acumula sete sessões consecutivas em alta. E aí, com uma recuperação da bolsa, renda fixa atraente e temor lá fora, a entrada de fluxo gringo fez o real se valorizar. Para os próximos dias, a agenda é bem carregada. Por aqui, hoje termina a temporada de balanços com a divulgação de vários resultados. Saem também os dados de serviços, do comércio e a prévia do PIB com o IBC-BR. Todos mostram o desempenho da atividade econômica de março. Em serviços, projetamos uma alta de 0,6 na margem. Assim como no mês anterior, a principal contribuição deve continuar vindo de transporte, ainda impulsionado por um mês de janeiro bem fraco e beneficiado pela demanda crescente vindo do agronegócio. No comércio, comprimido pelo crédito mais restrito e caro, as vendas devem ter números fracos. No comércio restrito, projetamos uma queda de 0,4%. E no ampliado, que engloba todos os setores varejistas, incluindo as atividades de veículos, materiais de construção e os atacarejos, projetamos uma queda de 0,2% na margem. Já o índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC-BR, deverá refletir o desempenho positivo que é esperado em serviços e o que já foi observado na indústria. Ainda estamos refinando nosso valor final e, em breve, trago atualizações. Com relação ao arcabouço fiscal, tudo indica que o relatório final seja apresentado à Câmara nesta semana. Além disso, na sexta passada, o CEO da Petrobras, Jean-Paul Prats, confirmou os boatos de que a empresa estuda reduzir o preço dos combustíveis nesta semana, mas não deu detalhes. De acordo com a notícia divulgada, a gasolina pode cair até 30 centavos. O valor do diesel nas refinarias pode diminuir até 10 centavos. E o preço do botijão de 13 quilos pode cair até 15 reais. O impacto para a nossa projeção seria de menos 20 bips, distribuídos entre maio e junho. Caso isso se concretize, o arrefecimento esperado até o fim do primeiro semestre seria ainda maior e moderaria a alta prevista a partir do segundo semestre. Lá fora, nos Estados Unidos e na China, teremos a divulgação de vários indicadores de atividade econômica. No campo inflacionário, é a vez da zona do euro conhecer a inflação de abril. Voltando aos Estados Unidos, a discussão para aumentar o teto da dívida pública americana, que deve estourar no mês que vem, ainda segue no radar. Teremos também, ao longo da semana, várias falas de diretores do Banco Central. Por hoje é isso. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu o Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.